Investigadores do distrito de número 8 do Grande Dirceu estão investigando um assalto em uma loja na avenida principal aqui do bairro. A polícia já está de posse das imagens do circuito interno da empresa. Você pode observar aqui, vamos mostrando como os elementos chegam. Olha, esses dois jovens, eles chegam na loja como se fossem clientes. Observam e de repente saca uma arma e anuncia o assalto. Você observa que são muito jovens, olha, esse aqui, esse de boné, esse rapaz que está na frente aqui é funcionário. Olha, os dois aqui da parte direita são os dois assaltantes. Eles anunciam aí exatamente nesse momento o assalto. Eles rendem funcionários, clientes que estão chegando. Ele determina aí para o filho da dona que fique na porta do estabelecimento da loja, exatamente para que as pessoas não desconfiem que um assalto está em andamento. E aí, quando as pessoas chegam na loja, o rapaz da loja vai lá e manda entrar. Como se estivesse dizendo, olha, pode ver aqui as promoções, enfim. Só que a mando deles, olha, esse aqui ordena para que o funcionário pegue objetos, escolhe, coloca na sacola, esse aqui é o assaltante, olha, você está observando, o outro está na frente. A gente pode ver aqui, ele já colocou aí esse da frente que está com uma arma, pessoas no provador. Olha, ele está com um funcionário lá na frente. E o que chama atenção também é que nas imagens a gente pode ver que ele arranca, ele pensa, ele pensando que era o sistema de câmera, ele arranca, olha, chega mais um cliente, e ele anuncia, coloca a arma nas costas da pessoa, leva lá para o provador, você pode observar aí essas imagens, o outro fica aqui, olha, pedindo que coloque objetos, né, que coloque confecções, calçados nas bolsas, aliás, nas sacolas. Você observa aí, olha, esse da frente aqui, ele vai arrancar, olha, pensando que se tratava do sistema de câmera, só que ele está arrancando, daqui a pouco você vai ver aí, ele está arrancando o alarme. Ele pensa que são as câmeras, né, joga no chão, você pode ver aí, olha, ele continua lá, olha, ele está arrancando, olha, você pode observar que ele está forçando ali, olha, puxando, a gente vê, olha, está puxando lá o sistema, que é do alarme, só que eles não imaginavam que estavam sendo gravados, né, ele pensando aí que já tinha destruído o sistema interno, o circuito interno de TV, olha, arrancou, olha, colocou em cima do balcão, possivelmente vai levar, e o outro continua, ordenando que coloquem mercadorias nas sacolas. Muito tempo eles passaram na loja. Você pode ver aí, como falei agora há pouco, que um dos assaltantes ordena que o filho, o dono, aliás, que um dos funcionários com o filho, vá até a porta da loja para que as pessoas não percebam que está acontecendo aí um assalto. Olha, e as pessoas vão entrando, daqui a pouco você vai ver que vai ter um cliente aí que chega tranquilo, aí ele já aborda, todo mundo que vai chegando, ele vai abordando, colocando a arma nas costas, né, e aí vai passando lá para o fundo da loja. Você pode ver aí, eles continuam agindo, ó, continuam agindo, claro que os funcionários estão impotentes aí, não podem reagir, né, e eles ficaram bastante tempo na loja. Olha, o rapaz vai lá, olha, ele ordena, aqui é o funcionário que está vindo aqui, ó, manda entrar, ó, clientes, olha aí, uma senhora entrando, vai ser abordada, aí ele anuncia que é um assalto, ó. Você vai ver aí, ó, esse de boné é quem está armado, ó, já passaram duas clientes, observe. Ó, e as sacolas aqui, ó, o outro com as mãos, já aqui com muitas sacolas, você está vendo aí? Isso é uma ação de um assalto, hein, isso é uma ação criminosa. E a polícia está investigando, pediu a colaboração da imprensa, do nosso programa, exatamente para tentar localizar esses dois jovens, que a polícia acredita que não fizeram só esse assalto desse dia, não, hein. Então pode ver aí, ó, continua pegando mercadorias, o rapaz botando lá, ó, ele escolhe, olha, shorts, pode ver aí. Vamos mostrando, depois a proprietária da loja chega, eles rendem a proprietária também, e você vê a calmaria, a forma como eles estão agindo, muita frieza, muita tranquilidade, dão as costas, olha, continuam colocando mercadorias aí nas sacolas. Nós estamos mostrando essas imagens para que a polícia, que a população, aliás, possa ajudar a polícia a identificá-los. São dois, ó, essa senhora vai entrando, não sabe o que está acontecendo, você pode ver, ó, ele já vai, esse de boné, ó, já vai anunciando aí que é um assalto, vai levar lá para o fundo da loja mais uma vez. Olha, ó, depois entra um senhor com uma mochila, olha, ele continua, ele continua, ó, vai entrando aqui, esse aqui é o assaltante, o outro está com as sacolas aí. Então, eles pegam tudo, reviram, enfim, essa é a ação desses dois jovens com esse assalto. Ó, chega mais uma pessoa, ó, ela vai ser levada, ela com esse cliente, ó. Nós estamos mostrando exatamente o momento que eles estavam agindo. Você vê que esse rapaz aqui está preocupado, olhando para a porta, claro. Pode acontecer aí, se chegar um policial, enfim, uma pessoa armada, pode acontecer um tiroteio, né, gente? Sinceramente, essas pessoas correram risco aí de todas as formas. Ó, então, já estão com as sacolas nas mãos, já vão indo embora. Essa foi a ação desses dois jovens que a polícia está divulgando exatamente para que possam localizar, identificar e localizar esses dois homens, né, que serão presos, com certeza, das próximas horas. Vão indo embora, ó. Estão saindo, ele está colocando a arma na cintura, observe aí. Então, a polícia pediu a nossa colaboração no sentido de identificar, né, e prender esses dois homens, que com certeza têm outros assaltos dessa mesma modalidade a estabelecimentos comerciais, a lojas, porque aqui o Diceu é um grande centro comercial aqui na zona sudeste da capital. E a gente, inclusive, nós estamos pedindo para que a população em geral puder identificar esses elementos que estão na foto, faça um contato aqui conosco, aqui na delegacia do 8º DP, né, dar alguns detalhes para a gente poder capturar esses elementos ainda hoje. Eles demoraram bastante tempo na loja? Sim, bastante frio, entendeu? Bastante tempo na loja, sem medo de nada. É a modalidade deles agora, entendeu? Não alarmar muito, não dar muito escândalo para a população poder identificar. Mas nós estamos atentos, vamos trabalhar, certo? No sentido de localizar e prendê-los.